Música Televidante, bom menino, outro disse, olha o Time Out. Hora em Time Out, nós sempre está um programa com nossa raça na terra de França Figueroa. Por certo, Caminha Nossa Rai e escolha de futebol e aça que eu estou preparando bastante, muito chiquinho, de 5 ou 7 anos. A parte do treino de 4, caminhando com cada treinador, eu estou fazendo um trabalho muito grande. Uma disciplina que eu estou fazendo muito grande, é que eu não estou convencendo que eu não estou convencendo que eu não estou convencendo, mas de uma forma estruturada, de maneira que eu vou reagir no momento. Eu estou ficando contento de me olhar muito, e o maior lançamento que eu estou presente na tribuna. Pensei que nós vim com um programa especial dedicado completamente a um treinador, eu só tenho mais treinadores em todo lugar, todos os alunos, pois já sabem, para a academia de futebol. Agora nós vamos juntar um outro corte aqui. Agora nós vim de volta, nós vamos dar uma entrevista com o nosso Sosteneco, David Abdul, onde me torna atrás do Projeto Aki. A gente tem que ir com um treinador cheio de Futebol a Futebol a Futebol. David, para o seu treinador, a Futebol 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 a Futebol. O que é que eu conheço? A Futebol a Futebol a Futebol a Futebol a Futebol? Então, no total, a Wok não tem 40 de mocha e saque de 1 hora e de 5 para 6, nós temos U5, da categoria U5 também em Meishestão. Parece algo assim que você tem a esponsora, quem está a esponsora, Agustin? Bom, seguro, nós temos como um esponsor, nós temos Medic, também nós temos Cooper Tires, nós temos Romar, nós temos Interprint, nós temos Barnes e ArrobaBank. E seguro que sim, sem nada e saque não é outra possível, então, nós estamos muito contentos com as treinos que saque, com a Wok, Aça e o Soccer Academy estar existindo. E saque deveria dar algo para um ano ou para uma temporada? Bom, nós temos aqui de Engelho, por isso um ano será para mim, então vinte, trinta anos. Então, nós temos aqui de Seisun? Sim, nós estamos full de Seisun, em soma vacância nós estamos lutando uma luna com a nossa luta será, e em Kers vacância estamos zo e zo, mas nós temos aqui de Engelho. O que é que tem obstáculo de mais grande que você topa de Engelho? Bom, no começo com nós temos aqui, nós temos uma situação de bom, nós temos aqui, nós temos um time de combate, alguma coisa nova, então, nós temos uma situação de bom, mas depois podemos dividir a grupo de 2 ou 3, então, para a Sina cada um treinado, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, e a partida acaba. Quais são os problemas mais grandes que você topa? Bom, sim, os problemas mais grandes são realmente problemas, mas sempre custam chiqui chiqui quando eu tive o caminho, eu vi o Sabu, e trabalhando bom, tem problema chiquito não, mas se não há nada custam, custam realmente chiquito, que não me soube mencionar mesmo. Qual é a parte mais forte que você topa? É forte da nossa staff, eu me lembro que se vou lá, que não é um nível de treinamento, mas eu não tenho a parte da Sina cada um, porque eu acho que é incrível, mas eu tenho a parte da Sina cada um treinamento, então eu quero agradecer a nossa staff, um tremendo staff de boa qualidade, e um de nós portas da Sina cada um dos jogadores, e eu sei, tem a parte da Sina cada um. Bom, 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 é uma palavra, é uma palavra holandês, então, nós temos aqui, é uma palavra emocionante, é uma treinada ou amor? Bom, sim, eu sei, eu vou aqui, mas eu vou lá, 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 então, eu vou lá, eu vou lá por dentro da Sina cada um tem, mas eu fiz, vou lá, augurto Boa, é Termina, nós tivemos contact�issa com Aalcún Poets, então eu vou lá, Nós somos diferentes e nós não temos um feedback para o nosso avance. E o maior é o nosso contente. E nós não temos um equilíbrio para o nosso time. Nós temos dois dias de câncer para o nosso time. Nós temos dois dias de câncer para o nosso time. Que junto, nós ajuda muito também o meu. Tero e dente, dente, porque eu não conheço. Não se me lhe de primeiro parte, uma entrevista com um sostenimento. Da vida, porém, não se me lhe de qualquer um que está movendo. Um banco tem que ir para o treinamento, um outro banco tem que ir para o nosso lugar. Outro banco tem que ir para o nosso grupo. E muitos não têm ataques. E nós temos que ir para o nosso atleta. Não tem instruindo a opção. Outro banco tem que ir para o tremer. Outro banco tem que ir para o tremer. Outro banco tem que ir para o gol. Mas esperem de vez. É muito tempo que estamos muito chegando lá. E nós estamos grátis com o nosso atleta. Que dois dias entre nós e os pedagogos. Então, nós temos um pedagoginho que estamos na escola. E nós temos um pedagoginho que está compadrado com muitos. E essa compadre chega com muitos. Então, a disciplina que nós temos, está remarcável. Especialmente, na data. Agora nós vamos perguntar sobre os cortos aqui. Agora nós vamos ver que nós vamos viajar. Que tem duas partes que nós temos aqui. David Abdul. Nós vamos para o seu trabalho. Vamos ver que o nosso suesse tem quatro pedagas. Para quem? Vamos ver nós que. Agora nós temos muito, muito pedagas. Menos do que a bala. E os pensamos que o nosso grupo tem quatro pedagas. Em geral, nós temos muito, muito pedagas. Pemanja que mais tanta bala. E por que nós, nós temos parte do grupo. Cada grupo tem. Em mais ou menos 7, 8, muitas. E assim que. Nosso cada tremer. Têm mais atenção para muitos. Aqui nós estamos fazendo uma treinagem de treinamento com o Eric Donando. Então, nós temos quatro coaches. E o Eric Donando é basic para treinagem? Sim, ele é basic para treinagem. E também tem um líder que precisa para a gente perguntar sobre a água. Então, nós temos cada quatro dias um mínimo quatro para treinagem. Maripa, tem uma equipe de Toppenberg e Marvin. Sim, ele tem uma equipe de seta e o sete. Essa é a equipe de sete e a equipe de treinagem de treinagem de treinagem de treinagem de treinagem. Sempre tem um grande parte da partida, mas finalmente a gente vai fazer o futebol. Se você não está assim, a gente tem um trabalho de dribbel, de capa de raia. Quanto tempo você chega para jogar um contra o outro? Bom, o que nos quer é fazer é fazer um jogo de amistoso. E também o torneio na Vogue. Nós estamos fazendo um jogo de torneio na América, na Corsão, na Boneiro. E também, se você vai jogar um jogo de amistoso contra o clube. Não, na Aruba, mas também. Passaram aqui muito tempo, passaram um a um também. Ah, você está feliz quando você está indo? Bom, na Clavet, eu estou mais feliz. Agora que eu estou aqui a começar, eu estou com 60 mochas. Nós estamos quase 60, nós temos um total de 65 mochas. Então, é algo incrível e eu estou trabalhando muito bom. Então, eu estou muito feliz com isso. Mas você está indo para jogar um jogo de amistoso? Sim, nós temos um jogo de amistoso também. E agora, você está indo para um lugar, dois lugares também para abrir. E um ano, um ano que nós estamos chamando de amistoso e nós estamos aqui. Em um momento, eu imagino que eu estou com um ano de amistoso, mas, fora de um período de vacância, você está no momento. O crescimento de amistoso, você está muito bem? Sim, nós estamos com um ano de amistoso, nós temos um par de raportes para cada mocha, cada três lunes. Para sempre, nós vamos para fora de uma mocha. Então, eu acho que aqui não é um prazer, mas o mais importante é o desenvolvimento para a maior parte de uma mocha, para a maior parte de uma mocha, para a maior parte de uma mocha, para a maior parte de uma mocha. Então, nós vamos para a maior parte de uma mocha, para o mais importante para a maior parte de uma mocha. Bom, vamos, nós temos um ano de amistoso, que vamos para um ano, para um ano que eu estamos com um ano de amistoso, com um ano de amistoso, um ano de amistoso e um ano que nós estamos com um ano de amistoso para a maior parte de uma mocha. Você pode, por isso? Bom, nós o podemos fazer, mas o que é difícil é o tempo do coaching. Nós temos um staff total de um endo com 8 treinadores, um fisioterapeuta, um time-leider. Nós não temos tempo. Nós temos tempo até 3 de chaluna para já sair. E para já domingo só temos fredas. Então, a parte do tempo é muito difícil. Que horas você tem? Nossas trein são diferentes horas. São demais trempantes, 3 horas. De maneira A, nós começamos de 4 para 5 e 5 para 6. Nós temos um grupo de dois, mas os mais não conseguem. Quanto tempo mais você tem? Nossas treinadores são muito mais. Um grupo mais mais mais. Um grupo mais mais. Um tempo mais mais. Um tempo todo. E isso é algo que é muito legal. Você tem o apoio moral da AVEB? Bom, o apoio moral da AVEB. Nossas treinadores. Nossas treinadores. Nossas treinadores. Nossas treinadores. Nossas treinadores. E por aí, Nossas treinadores. Não me lembro de AVEB. Eu comentei nossas ideias. E pais Know � Contei nossas ideias. E mand束 pra fazer um time mais típico para offrir aماia da AVEB. Eu tenho três ou quatro academias em Aruba. Como é assim? Sim, cada academia tem qualidade. Meu pai é como outro, meu pai é de qualidade de ASA. Então, como eu posso segurar que os entrenadores estão realmente a força de ASA aqui. Entrenadores, full diploma, todo diploma. Quatro ex-profesionais. Quatro escutas, três escutas. É quase um pedagógico. Então, o que nós nos convidamos um mental, um coach. Então, o que nós nos convidamos um fulê. Então, o que você pode fazer diferente com a gente? Sim, claro que sim. Se está com um mundo, nós estamos treinando. Nós estamos com um marco, com um alimento de Europa experiência. Então, eu trabalho muito. Nós estamos com um coach também com o nosso campeão. Aqui nós estamos no norte, no França de Figueira? Ou outro lugar? Nós estamos com um estadio diferente. Nós estamos com um estadio deputivo, Fange e Barrinho. Nós estamos com um estadio norte e também com um estadio de Dakota. Então, o que é uma eternidade? Nós estamos com um estadio deputivo, porque nós temos uma recomendação só, porque é ocupar o seu lugar do Partido. E agora você vai e outra recomendação. E você vai e o que você vai, ou tem outro muito perto? Não, depende de cada cada dia. Nós estamos com um estadio norte, e nós estamos com um estadio de 5 ou 9, nós estamos com um Fange e Barrinho. Nós estamos com um estadio internacional, que é muito bom. Nós estamos com um guia maternidade para o Uxeto também. Nós estamos com um estadio de Dakota e nós estamos com um estadio de Dakota. Na TV, aqui nós estamos com um estadio de Dakota. Um grupo do treino, que é a academia, de futebol, está aqui na Urupa, nós temos uma cidade na França de Figueroa. Nós temos muitas mulheres que estão com a gente. Eles estão com isto muito. Nós gostamos da vida, o entusiasmo que temos. Eu tenho muito tempo, muito bem, bom, bonito e uniformado. Nós estamos com as disciplinas. Nós temos interesse. Ojalá que o projeto aqui foi de éxito que não se espera de vida, mas sobre o acento que agora ponia aqui nada de desenvolvimento de chiquitinho, seu desenvolvimento personal também como seu desenvolvimento de futebol. Saque-te depois para nós um grande honor e deseja um programa ser especial o gozo. E no seu domingo mais. Obrigado.